Na tarde de hoje, a Polícia Militar de Sergipe, através da Delegacia de Japoatã apresentou a quadrilha responsável por vários assaltos e sequestros Eles agiam tanto na capital como no interior Segundo o delegado, os integrantes da quadrilha já têm passagem pela polícia e na capital agiam nas imediações do bairro Augusto Franco O tipo de crime mais praticado pela quadrilha era a famosa saidinha de banco quando os clientes eram abordados depois de efetuar saques em caixas eletrônicos Eles estavam cometendo roubos na cidade e após a comunicação à polícia, eles ainda estavam efetuando o último roubo ainda Quando foram interceptados pelo carro da Polícia Militar, conseguiu trancá-los e prendê-los e ali nós conseguimos fazer a prisão em flagrante de todos Estabelecimentos, uma lotérica, uma casa de material de construção e uma casa de ração e ainda alguns transeuntes que estavam próximos E aí E aí E aí E aí O que é isso?